Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, esse ano, aquela meta de ler um livro a cada mês e conseguir ler 12 livros neste ano, eu comecei bem. Eu consegui emprestar do livro do momento, Caixa de Pássaros, de Joss Malherman. Esse livro está bombando no momento porque a Netflix lançou um filme, Bird Box, com a Sandra Bullock, que é um sucesso no Netflix. E eu consegui esse livro emprestado. Agradeço o Narete que me emprestou esse livro. E o tempo todo que eu fui lendo o livro, eu me perguntei o seguinte. Ele fica alternando entre o presente e o passado, o livro. Ele começa num ponto e depois volta para o passado, cinco anos antes. E depois volta para o ponto atual e depois volta lá, cinco anos atrás. Então, eu proponho ler na ordem cronológica, é uma sugestão de leitura. Para quem já leu, é uma sugestão de voltar e releer esse livro de uma maneira diferente. E se você ainda não leu, olha, é uma ideia. Eu acho que ele pode criar um maior suspense na história. Fica aqui a dica. Então, em vez de começar no capítulo 1, pule já direto e comece no capítulo 2. depois vai para o 4, 5, enfim. Vou deixar ali na descrição essa sequência de leitura de capítulo por capítulo em ordem cronológica do livro Caixa de Pássaros. É um terror suspense. Muito bom. Espero que esse novo tipo de leitura ajude um pouco mais. Boa leitura a todos. Boa leitura. Boa leitura. Obrigado.